Ali, o patinho veio que veio. Angélica. Angélica. Agora não veio. Nossa, acho que não é daí. Angélica não veio. Ela me deu a informação que já tinha. E ela falou que vai ter que segurar sua... É verdade. Olha, amendoim para o aperitivo. Vou abrir. Eu também trouxe amendoim. Já tem um por aí, ó. Olha aí, ó. Ele atrás de você. Ele atrás de você, Ney. Toca ele, toca ele. Eu não vou deixar nada aqui. Ele veio só no cedo. Nossa, ficou muito legalizado, né? Porque é segura, Elisa. O patinho não leva embora. Nossa, não vai dar limpa tomada. Pra ele não quiser baixar pra pegar a cerveja. Não, mas podemos botar no cedo, né? Não, deixa aí. Não. Sai. Sai daí. Ó, maçã é nossa, mas não. Esse aqui é peixe. Peixe não dá pra mim. Ah, o meu, né? É, o meu eu comprei em coisa. Eu não vou... Um coiso. Um coiso. Você mais querendo pegar pra o seu coiso. Um coiso. Olha esse coiso. Humm. Eu nem pensei nesse sódio ainda. Tem um pedaço? Humm. Tchau.